Nós vamos cantar uma música inédita pra vocês, podemos? Podemos ou não podemos? O nome dessa música que nós gravamos com Murilo Ruf Uma música linda que chama Dois Comprometidos Se liga no papo da mulher Não me olhe assim desse jeito Na frente dos outros que vão perceber Que o que não pode rolar Já tá rolando entre eu e você Vamos disfarçar Esse nosso olhar Perigoso assim do jeito que tá Se for sorrir E dessa boca linda Já tão quase sacando a gente Dessa mesa não tem inocente Sorte a nossa que eles não podem ler nossa mente Dois Comprometidos Com desejo explodindo por dentro Se beijar em pensamento Fora traição a gente tá traindo faz tempo Dois Comprometidos Fingindo que nada acontece Porque se chega em dias de fato A gente vai machucar quem não merece Já que é proibido Fazer o que o nosso corpo pede Pelo menos no meu pensamento Se veste Não me olhe assim desse jeito Na frente dos outros que vão perceber Que o que não pode rolar Já tá rolando entre eu e você Vamos disfarçar Esse nosso olhar Perigoso assim do jeito que tá Se for sorrir E dessa boca linda pra lá Já tão quase sacando a gente Dessa mesa não tem inocente Sorte a nossa que eles não podem ler nossa mente Dois Comprometidos Com desejo explodindo por dentro Se beijar em pensamento Se beijar em pensamento Com traição A gente tá traindo faz tempo Dois Comprometidos Fingindo que nada acontece Porque se chega em dias de fato A gente vai machucar quem não merece Já que é proibido Fazer o que o nosso corpo pede Pelo menos no meu pensamento Se veste